Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react É, ouvir música todo mundo quer Agora me seguir nas redes sociais, me dá essa moral aí Arroba7mz__rodrigues Sete minutos, nerds Eu deixei o fogo queimar Dragão me ensinou a controlar a chama O poder que emana Do mago salamandra Olha pra mim, vai caralho O tamanho da minha guilda Eu que vou matar a quinologia Ninguém encosta na minha família Amigos, defenderei Eu os protegerei Se for preciso por vocês Eu vou lutar Tamo de volta no jogo Mano, eu tô cuspindo fogo Chamas cobrindo meu corpo Sou da Fire Day, yo Inimigos que eu queimei Eu já avisei vocês Que na próxima vez Vou se nerar Fui criado por um dragão Me escama, chifres e asas Carrega ele no coração Pois ele me abandonou Com minha guilda eu posso Vem ser qualquer mago ou moço Eu tenho garras e eu mostro Você não me derrotou Eu sei, eu sou Me sinto em braço Queimo você Seja quem for Essa mancha vermelha no meu ombro Não é eval, pulmão é vulcão E erupção Como se eu fosse um dragão Eu faço Oh web Como se eu fosse um dragão Eu faço Oh web Você é a man October 1, 1 de Ape E o mundo já viu Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Sete mundos Eu deixei o fogo queimar Dragão me ensinou a controlar a chama O poder que emana do mago salamandra Tô me irritando, isso quer dizer que o calor tá aumentando Meu cabelo é rosa e eu tô incendiando Derretendo o medo, perdendo, ganhando Mas pra ser um dragon slayer, eu preciso vencer Num mago classe esse, eu vou me tornar Vocês viram o dragão que eu tô procurando Quem entra na frente acaba se queimando Da guilda conhecida em todos os cantos O mago mais forte que tá no comando Um belcário no tekei, um belcário no rugão Kurekari yuke, vem me enfrentar Eu carrego as chamas da emoção Essa é a fúria de um dragão Eu sei que vou encontrar Me, mesmo eu sei do demônio Eu sei que você me ouve, te contarei nos meus sonhos Me, isso não é infanto no coração Como se eu fosse um dragão Como se eu fosse um dragão Ou será que eu fosse um dragão Depois desse mar o marqueiro, oi todos jogos E uma chance eles morros Liga o irmão Yeah, oh, centímetros Yeah, oh, oh, oh Medellín, yeah, oh, oh Yeah, yeah Yeah, oh, oh, oh